O presidente da França, Emmanuel Macron, vai aceitar nesta terça-feira a renúncia do primeiro-ministro Gabriel Attali do governo, mas o executivo vai permanecer à frente do país de maneira interina. O presidente informou ao premier Attali e à equipe que o governo vai passar a ser interino no final do dia e deu a entender que a situação pode se estender por algum tempo, provavelmente até o fim dos Jogos Olímpicos de Paris. O gabinete se reuniu nove dias depois do segundo turno das legislativas, que reconfigurou o tabuleiro político no país. A eleição de dois turnos deixou o parlamento fragmentado, sem que um partido ou coalizão alcançasse a maioria absoluta de 289 deputados. A nova Frente Popular, uma aliança de esquerda que inclui socialistas, comunistas, ambientalistas e a esquerda radical do França em submissa, ficou em primeiro lugar à frente da aliança de centro-direita de Marrom e da extrema-direita. A nova legislatura começa na quinta, dia da eleição do novo presidente da Assembleia Nacional, a Câmara Baixa do Parlamento. O presidente francês não exclui a possibilidade de o Conselho de Ministros voltar a se reunir pontualmente neste período interino e agradeceu o trabalho do primeiro-ministro. A Câmara Baixa do Parlamento.